Hey, censuradas! Eu preciso revelar uma coisa pra vocês, mas assim... Só entre a gente que já tem mais intimidade, tá? Algumas das viagens internacionais que eu faço, eu não pago passagem. E vocês também não precisam pagar. Calma que eu não tô dando calote a ninguém, isso aqui também não é clickbait, não é parceria, nem nada do tipo, mas sim uma dica de ouro que vocês vão descobrir se ficarem aqui comigo até o final do vídeo. Quem me acompanha aqui no canal já há algum tempo sabe que eu amo demais viajar e eu faço isso em todas as oportunidades que aparecem. Inclusive, você pode conferir algumas das minhas viagens clicando aqui no card ou no link da descrição. E muitos de vocês me pedem dicas de como viajar mais, principalmente gastando menos, né? Porque nada é melhor do que unir o útil ao agradável. Então hoje preste muita atenção, porque a dica se chama stopover. Mas o que é isso? Como funciona? E pra que cidades ou países vocês vão poder viajar dessa forma? Vamos lá! Stopover é basicamente uma conexão voluntária. Como assim? Bom, sabe quando você vai fazer um voo, tipo Rio Salvador, e não tem voo direto? E aí o avião para no aeroporto de outra cidade antes de chegar no destino final? E você tem que trocar de avião, pegar outro voo pra continuar até chegar onde você queria? Bom, quando você tem que trocar de avião no meio de uma viagem, isso se chama conexão. O que acontece no stopover é que algumas companhias aéreas, na verdade muitas companhias aéreas, te dão a opção de você dar uma parada, passar alguns dias nesse destino intermediário, antes de chegar no seu destino final. Então você vai poder conhecer essa cidade aí que tá no meio do caminho, turistar, passar alguns dias, visitar, sem ter que pagar uma nova passagem pra chegar onde você quer. E o melhor de tudo é que algumas companhias aéreas te dão ainda hospedagem grátis, city tour gratuito, vários descontos em atrações da cidade, enfim, várias coisas legais. Bom demais, né? Eu mesma, sempre que vou pra Europa, eu uso a opção do stopover, principalmente da TAP, e super funciona. Você pode pegar até dois stopovers, a depender, né? Um na ida e um na volta. Ou seja, duas paradas extras na sua viagem, sem gastar nada mais por isso. Pra aproveitar essa vantagem, se eu não me engano, basta você tá fazendo um voo doméstico de mais de 4 horas, ou um voo internacional de mais de 10 horas. E o ideal é que você solicite o stopover no momento da compra da passagem. Porque se você deixar pra solicitar depois da compra, é bem provável que te cobrem um valor adicional por isso. Faz o teste aí comigo pra você aprender. Abra o site da TAP, que eu deixei na descrição desse vídeo. Assim que você entrar lá, você vai ver que no lugar de procurar a passagem, ele tem a opção stopover, você vai clicar nela, e quando você for preenchendo os dados, você vai ver que eles te perguntam onde você quer fazer o stopover, se é em Lisboa ou Porto, por quanto tempo, de 1 a 5 dias, e se você prefere fazer na ida ou na volta. Fácil, né? Mas fiquem atentos, porque cada site funciona de uma forma. Geralmente, ao invés do nome stopover, eles utilizam múltiplos voos, multicity ou várias cidades. E em algumas empresas, você precisa solicitar isso por telefone. Eles não disponibilizam na internet. Bom, eu não tenho como falar o passo a passo de cada companhia aérea nesse vídeo, porque são muitas que oferecem esse serviço. E, óbvio, que eu ainda não utilizei todas, né? Até gostaria, inclusive, seria muito bom. Mas eu vou contar pra vocês quais companhias aéreas oferecem essa modalidade, e que destinos vocês podem conhecer de graça através delas, ok? Bom, tirando a TAP, que eu já expliquei pra vocês, existe ainda a Latam, que oferece stopover no Chile, Colômbia, Peru e Paraguai. Pela Vianca, também dá pra parar em Bogotá. Já a Caliem tem stopover em Amsterdã, a Air France em Paris, a Ibéria em Madrid, a Suisse em Zurich. A American Airlines oferece stopover gratuito em Miami, Dallas, Los Angeles e Nova York. Com a Alitalia, você faz uma parada em Roma. Pela British Airways, em Londres. Pela Lufthansa, em Frankfurt ou Munique. Com a Aerolíneas Argentinas, você visita Buenos Aires. E com a Emirates Airlines, parece que dá pra ficar em Dubai por 90 dias. Existem ainda várias outras companhias que fazem esse serviço de stopover. Eu vou deixar a lista na descrição, tá? E se vocês souberem de mais alguma, que eu não coloquei na lista, deixa nos comentários que eu vou ficar adicionando, tá bom? Pra gente trocar essa informação e aproveitar melhor a nossa viagem. Como deu pra perceber, pra voos nacionais aqui no Brasil, não tem essa opção ainda. Vamos torcer pra chegar logo. Mas você pode usar em voos internacionais ou em voos domésticos dentro de outros países. Agora, deixa o seu like aqui no vídeo, porque eu tenho certeza que ele te ajudou a descobrir uma oftática incrível que muitos turistas nem imaginam, né? E quem sabe você não sai daqui hoje com vários planos pra conhecer muitos destinos aí por esse mundo, pagando apenas uma passagem. Já é uma economia e tanto. E essa não é a única forma de economizar pra fazer as viagens que você tanto sonha, tá? Se você quer saber de mais dicas, é só se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e ficar ligado nos três vídeos semanais que eu trago aqui pro canal, toda segunda, quarta e sexta, às 21 horas. Além disso, eu vou deixar aqui no card os meus vídeos de viagem. Tem dicas, várias dicas legais pra você economizar ou pra você viajar de graça. Olha, vale a pena, viu? Não perde seu tempo, já clica lá e já estuda todas as dicas pra utilizar na sua próxima viagem. Além disso, me segue no Instagram que tá aparecendo aqui na tela pra ficar por dentro de várias novidades legais. Mas calma que antes de terminar esse vídeo, eu quero chamar a sua atenção pra algumas questões muito importantes. Quando você planejar comprar alguma passagem com stopover, fique ligada nas regras alfandegárias. Por exemplo, vê se você precisa de visto ou de vacina pra viajar pra esse lugar. Inclusive, em algumas ocasiões, a própria companhia aérea consegue o visto pra você. E algumas vezes até gratuitamente. Então, pesquisa direitinho aí esse destino intermediário. Veja também quais são as condições de fazer compras no local, se você gosta de comprar. Porque sempre tem uma regrinha, por exemplo, ah, só pode comprar nesse local 300 dólares. Se você passar disso, já tem algumas coisas que você tem que fazer. Enfim, presta atenção nesses detalhes. Presta atenção também na questão da bagagem. O que é que você vai ter que fazer com a sua bagagem quando você chegar nesse destino intermediário. Porque geralmente você vai agir como uma viagem normal. Você vai pegar a sua bagagem na esteira, vai utilizar ela, mesmo que seja só um dia na cidade. E depois vai ter que fazer um novo check-in. É como se você estivesse pegando um novo voo, entendeu? E não apenas uma conexão. E confira também se o stopover realmente está saindo de graça. Para isso, é só você fazer uma simulação de passagem sem stopover. Por exemplo, você coloca quanto seria a passagem se você não utilizasse o stopover, e ir utilizando. E ver se realmente está gratuito. Porque algumas vezes ela muda o preço, e aí você tem que ficar trocando a data, até ver uma que é gratuita. E também pode acontecer de eles cobrarem a taxa de embarque. O que também ainda continua sendo uma ótima opção, porque a taxa de embarque é bem mais barata do que a passagem. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante elas. E aproveitem o stopover para descansar um pouco durante a viagem, para ir se acostumando com o fuso horário, e principalmente para viajar mais e conhecer muitos destinos. Se ficou alguma dúvida, eu sugiro que vocês entrem em detalhe diretamente com a companhia aérea que você pretende usar por telefone, porque elas vão explicar direitinho, detalhadamente, como tudo funciona. É isso, um beijo e até logo.